Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá gente Hoje a gente está aqui, esse é o horário da ração para as galinhas A gente já deu, estamos aqui degustando um pinhãozinho Esse é o momento de pinhão aqui na serra, né? A gente veio limpar o quintal Alimentar as galinhas, né? E aí, olha, como já tinha um pinhãozinho aqui, ó Vocês querem? Uma fita Estão servidos? Como já tinha um pinhãozinho cozido, está quentinho E o Ari veio tomar o café dele Então a gente veio aproveitar para conversar com vocês Que vocês estejam aí, sejam convidados a estar no nosso quintal, né? Música E o que a gente vai conversar hoje, amor? Hoje a gente vai falar sobre mudanças Mudança, né? Mudança de vida E mudança de cidade também Por quê? Por que a gente vai falar sobre isso? Porque eu já li bastante comentário Do pessoal sempre tendo essa dúvida, né? Da questão Tanto da Patrícia ter saído do Rio Como eu ter saído de Santa Catarina, né? Às vezes perguntando Ó Graudão Tirou no dedo? Sim, aqui, ó Rapaz, que chique É que elas estão assim, olha, ó A gente cozinhou, elas estão abrindo, ó Tá vendo? É que estão maduras É Isso é que está no ponto Pinhão está no ponto Quando ele está no ponto, ele abre Mas então, como é que foi para você É... Sair de Criciúma Criciúma não é uma cidade pequena Porque tinham que 200 e tantos mil habitantes, né? É, relativamente, né? Relativamente pequena Não é pequeno, né? Pequeno o que a gente vê é que Que tem o quê? 3 mil habitantes Né? São Gonçalo tinha um milhão de habitantes Né? Mas Criciúma tinha 200 mil habitantes Então eu não considero pequena Mas como é que foi para você sair de uma cidade bem maior E vir para um lugar assim Que na verdade a gente mora num distrito, né? Distrito de São José dos Campos De São José dos Campos Como é que foi para você? Então É... A nossa... A nossa vontade de sair de Criciúma, né? Foi a gente tentar novas oportunidades, né? É... Na minha área Tanto como profissional de design Como... É... Músico, né? Músico, né? É... Eu lembro que uma das coisas Teve duas coisas assim Que me fizeram definir É... A minha saída Assim... Certeira, né? Eu estava com certeza Tinha certeza que eu precisava ir embora de Criciúma E... Até a gente quer fazer esse vídeo Para elucidar De repente alguma Dúvida Que você tenha Em relação a nossa opinião Sobre essas cidades A gente não tem nada para falar contra Criciúma Nem contra São Gonçalo, na verdade Né? Não se trata das cidades Propriamente dito, né? Duas... Duas coisas que aconteceram As galinhas ali Estão ali Estão ali Estão ali Disputando Duas coisas que aconteceram Assim que foram bastante significativas Para a minha saída Foi uma conversa que eu tive com Um artista plástico Lá de Criciúma E que ele Viajou, né? Por vários lugares Morou fora do país Morou também É... no eixo Rio-São Paulo aqui, e aí em um dos meus últimos shows na verdade foi minha última ida a Criciúma faz muitos anos isso já, na verdade acho que faz uns 6, 7, 8 anos isso é eu fui lá fazer esse show que era um bate e volta assim, daí ele cruzou comigo e falou, e aí como é que você tá, tá tudo bem? tudo bem, graças a Deus cara, eu quero dizer pra você não voltar aqui pra Criciúma não não porque a cidade seja ruim não porque a cidade não tenha bons empregos e boas oportunidades mas é porque essa tua decisão de sair da sua zona de conforto, de sair da sua cidade natal de sair tem um termo lá do sul que a gente fala sair onde a gente cria gordura tá tudo tranquilo, eu conhecia todo mundo conhecia todos os locais pra tocar essa tua decisão de sair vai fazer você crescer muito vai fazer você vai fazer você ir a novos horizontes e ele confidenciou pra mim que ele realmente não deveria ter voltado pra cidade natal dele deveria ter seguido a vida dele e seguido a história dele a opinião dele, obviamente mas isso me deixou bastante reflexivo quanto a isso porque ele é um artista conhecido lá do sul e eu achei que foi de uma sinceridade ele se expôs pro meu bem na verdade só confirmou o que já estava pronto dentro de você só te deu uma convicção sobre o que você já tinha decidido e uma coisa bastante interessante é o seguinte não se trata de ser bom nem pior tudo a gente quer competir a gente pega duas pessoas que fazem as mesmas coisas duas bandas que tocam o mesmo som dois empresários que atuam no mesmo ramo a gente já quer fazer o que? botar os dois pra competir pra achar pra definir quem é melhor do que o outro só que isso é uma coisa de nós seres humanos isso é uma coisa da gente a vida não se trata disso a vida não se trata de ser melhor do que o outro a vida se trata de você ser feliz eu acho que isso é o mais importante vou descascar pra você tem um monte aqui eu já comi um monte e aí o que que acontece eu lembro que um tempo antes assim na época que eu tava ainda no gás de querer ficar na minha cidade natal em um dos shows que eu fiz eu lembro que eu fiz lá o som toquei lá o tempo que foi combinado e eu fui receber o meu cachê e na hora que eu fui receber o meu cachê o proprietário lá do bar apertou minha mão assim com o dinheiro na mão e falou o que que você tá esperando aqui em Cristo o que que você tá pensando em ficar aqui o cara que provavelmente não queria que eu fosse embora mas numa atitude de altruísmo ele falou também cara aqui o pessoal só quer tirar onda então é bom você pensar em isso a novos horizontes é porque ele enxergou em você alguma coisa além amor né às vezes a gente de forma muito altruísta porque pro bem pro bem do estabelecimento dele pro bem ali do ciclo ele não era bom que ninguém nenhum músico fosse embora né sim mas naquele momento ali ele teve uma atitude altruísta ele resolveu pensar em falar alguma coisa pro meu bem né e aí eu fui embora assim até chateado sabe porque naquela época eu não tinha ideia de sair de Cristo Ciúma eu fui embora chateado pensativo porque assim pô cara será que esse cara não quer meu bem depois eu vim a entender que na verdade ele tava me dando um conselho assim né de amigo né que talvez alguém nunca deva ter dado pra ele pode ser ou de repente deu um conselho pra ele ele não quis ouvir e aí ele tava de repente pagando ou vivendo as consequências da escolha dele entendeu eu acho que é isso né eu acho que tem muito a ver com isso e aí quando a gente fala sobre as nossas cidades né não dá pra uma cidade ser boa em tudo né por exemplo Cristo Ciúma a gente tá falando de Cristo Ciúma é uma cidade maravilhosa pra muita coisa é bom pra emprego ensino público pelo menos naquela época era bom saúde né quando eu saí de lá vou falar quando eu saí de lá bastante emprego saúde boa tá era uma cidade relativamente pequena com muitos bairros tinha imposto de saúde em muitos bairros é custo de vida né amor não era tão caro o aluguel não era tão caro mas a saída de Cristo Ciúma a minha saída de Cristo Ciúma ela me fez amadurecer muito como ser humano como músico como profissional né é é muito provável hoje eu pensando e olhando pra trás é muito provável que na minha própria cidade natal eu não tivesse eu não viria a ter esse reencontro né com as minhas próprias origens que é esse encontro de roça porque eu peguei esse período dos anos 80 ali quem viveu isso sabe que nenhum pai queria um filho com mão suja de horta ninguém queria queria filho trabalhando em indústria né tem muita indústria no sul né tem muita indústria né então eu agradeço muito a Deus assim pelas pessoas que que ele colocou no meu caminho né pra me dar esses conselhos né porque eu acredito que todas também as dificuldades também que a gente teve né saindo das nossas cidades natais natais falam natais cidades natais natal cidades natal cidades natal elas me transformaram numa pessoa diferente né pronta pra lidar com as com as os obstáculos as dificuldades e é isso que que eu acho que essa nossa mudança né de cidade faz com a gente né o que que você acha meu amor é eu acho o seguinte que eu acho que ninguém melhor do que a gente pra falar né eu sou a melhor pessoa pra falar de São Gonçalo o Ari é a melhor pessoa pra falar de Criciúma por quê? porque a gente viveu a gente conheceu as belezas as 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 coisas boas e as coisas ruins né então assim eu acho que eu falei isso desde o início São Gonçalo é uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro com várias várias deficiências várias carências é como chamam de cidade dormitório né onde você vai só pra dormir porque o trabalho é em Niterói e Rio né porém é o lugar onde eu fui criada eu nunca vou ter vergonha de dizer que eu nasci em São Gonçalo que eu fui criada em São Gonçalo é são os passarinhos é as rolinhas é fazendo essa bagunça mas assim é eu quando o Ari fala assim de Criciúma tanto ele quanto eu e assim eu vou só voltar num episódio que assim eu morando em Criciúma precisei ir fazer um resolver um negócio no Rio e quando ia chegando assim o ônibus ia chegando na rodoviária e aí você tem aquele alívio respira fundo assim pensa ai tô chegando em casa onde eu me sinto à vontade onde eu me sinto bem onde eu conheço as coisas né eu não sentia isso quando eu voltava pro Rio então assim então assim na verdade eu já dentro de mim já tinha essa já tinha formado né essa decisão de não estar mais ali não é que eu não porque eu não goste do Rio nossa eu adoro o Rio as pessoas do Rio né mas maravilhoso a questão é que quando você tem um caminho né e você decide entrar nesse caminho quando você decide caminhar não dá pra você olhar pra trás você só pode ir pra frente só pra frente e aí eu sinto isso eu sinto que assim tem pessoas que tem uma dificuldade absurda pra mudar eu digo assim não é mudar de casa sabe de bairro é fazer uma mudança tipo sabe pessoas que tem uma rotina que ela toma café 8 horas da manhã e que meio dia ela tem que estar almoçando e que 3 horas da tarde tem que estar tomando café e se aí em um dia alguma coisa sai errado e não consegue cumprir essa rotina nossa aquilo acabou com a pessoa o dia da pessoa foi destruída tem gente que tem é como se fosse um toque assim se mudar os móveis dela de lugar ela passa mal sim é uma capacidade a pessoa fica dá um stick na pessoa então e assim eu não tô julgando não a gente não tá aqui nessa posição de julgar ninguém mas a questão é assim é que tem pessoas que tem um problema muito grande com mudança então assim eu nunca tive esse problema com mudanças e eu acredito que o Ari também não apesar de o Ari ter vivido a vida inteira dele numa casa só eu não praticamente mas eu morei fora do país também sim o Ari já morou fora mas mas é porque assim eu sempre mudava entendeu até meus pais comprarem lá o apartamento deles a gente mudava de casa né então parece que você já vai criando assim ai quando vai mudar eu nossa que delícia eu acho que pode falar aí que a gente eu morei pelo menos uns 30 anos em Cristiúma e a gente saiu quando eu tinha 32 33 eu acho é 33 anos a gente saiu de Cristiúma então é pra nunca mais voltar né a gente acabou nunca mais voltando então eu tinha indas e vindas e realmente me sentia é eu tinha essa necessidade de estar lá né de retornar né pra minha cidade natal mas teve um momento que eu saí eu não voltei mais assim e eu repito aqui não tem nada a ver com a cidade não tem nada a ver com se é melhor ou pior e nem com as pessoas também nem com as pessoas tem muitos amigos mas é um processo interior da gente exatamente é um processo interior é um processo interior é uma coisa que diz respeito a nós a nossa mudança né a nossa capacidade de conhecer pessoas novas e essas pessoas elas eu sempre falo aqui no canal tudo é troca né tudo é a troca né tudo acontece na base da troca chega um pouquinho mais pra cá você tá fora do tudo é na base da troca né então a gente acredita que nada é por acaso eu acabei trabalhando num trabalho um trabalho de construção que era itinerante assim a gente viajava toda semana a gente viajava pra alguma cidade e conheci pelo menos 40% do meu estado eu conheci assim conheci trabalhando trabalhando e viajando trabalhando em construção e assim em cada lugar que eu conheci que eu chegava eu queria conhecer alguém eu queria ter essa troca né conhecer a história da pessoa né conhecer os lugares ali do lugar mas principalmente as pessoas eu sempre fui fui uma pessoa assim de mais ligado no ser humano do que propriamente no local né então nas relações nas relações então nessas viagens que eu fazia lá nos meus 18 anos eu já tinha essa oportunidade de conhecer pessoas diferentes né pessoas com vivências diferentes na maioria dos casos a gente ia pro interior então às vezes era um um grêmio no meio de uma roça sabe uma cidade de dois, três mil habitantes dez mil habitantes e ali a gente eu tinha essa essa possibilidade de vivenciar coisas diferentes né então eu acho que todas essas coisas que foram acontecendo na minha vida e principalmente os toques que eu fui recebendo foi abrindo minha mente né o meu coração pra mim entender que as saídas né da cidade onde a gente nasceu às vezes é uma solução pra muita coisa né interna nossa né e você pega por exemplo várias filosofias você pega a história de Buda Buda teve que sair né teve que sair da casa dele apóstolo Paulo teve que sair né os discípulos tiveram e o próprio Jesus saiu Moisés do Egito teve que sair então a gente vê que na história das pessoas na história da humanidade esse processo de você sair da sua cidade natal né tem um versículo na bíblia que fala que o profeta em sua casa não tem honra né e tem aquele ditado também que fala que santo de casa não faz milagre né parece que as pessoas que te conhecem assim de pronto elas tem primeiro uma um nível de confiabilidade diferente né parece que elas criam uma relação por afinidade com você e torcem por você e tem um voto de crédito diferente daquelas pessoas às vezes que você convive durante a sua infância inteira né o que você acha olha o que eu tô falando não eu acho que sim eu acho que essa história aí de se a gente for pensar em cada uma dessas pessoas que você citou aí a gente vai entender que cada uma dessas pessoas tinha uma missão e assim cada uma dessas pessoas tinha um propósito da mesma forma que você e que a gente nós temos um propósito sim e assim eu acho que no momento certo a gente vai entender né no momento certo às vezes você entende o propósito quando você é tá naquele lugar às vezes você entende o propósito quando você tá no caminho para aquele lugar entendeu quando você já tá né tá fazendo ali então eu acho que é exatamente isso sabe eu não acredito em acaso eu acredito que sim que a gente tem um propósito eu acredito que as coisas vão acontecendo e muitas vezes a gente não planeja nada né mas as coisas vão acontecer e é exatamente isso tudo colabora tudo coopera né pra que internamente vá sendo vá sendo construído é a força que você vai precisar pra usar nesse propósito é com certeza quando eu saí lá de Criciúma que a gente resolveu dar só uma passadinha no Rio né amor passadinha só uma passadinha cinco anos a gente ficou cinco anos e foi um processo assim que nos moeu muito né moeu muito a gente né é isso a gente nunca imaginou que naquela chegada no Rio a gente ia tá aqui na Serra da Mantiqueira a gente pensava em vir pra uma região rural mas não pensava em vir pra Mantiqueira por a gente acreditar que Deus ele sempre faz as coisas do jeito que ele quer e do jeito certo né então ele tem tem esse a gente não sabe até quando se é pra sempre se é até final do ano a gente não sabe mas Deus nos trouxe aqui e a gente viveu coisas a gente se conectou a pessoas né a gente fez o canal a gente teve essa minha relação com a Viola e a gente tá caminhando né e a gente tá caminhando então esse processo de mudança ele é constante sim mas assim o que eu vou falar pra você é o seguinte ele é constante mas ele começa à medida que você decide se abrir para a mudança porque assim a mudança as vezes tá batendo na sua porta tá batendo na sua porta e você não não quero não eu tô com medo é ai como é que vai ser o que que a gente fez amor a gente não botou as coisas no caminhão e veio e a gente não idealizou nada sim mas a gente não idealizou nada não é porque a gente é super maduro porque a gente é super espiritual super evoluído nem porque a gente também é hippie né a gente não é hippie não sabe o que a gente não idealizou porque a gente brigou tanto brigou tanto pra querer fazer as coisas do nosso jeito que chegou o momento que a gente falou pra Deus assim Deus faz do jeito que você quiser cara pois é porque a gente não tem mais força pra brigar com você toma vou te dar esse olha aqui vou dar uma topada no na ponta do dedão ali Deus a gente falou assim Deus a gente não tem mais força pra brigar faz o que você quiser então a gente acredita que a gente veio aqui por um propósito de Deus né foi Deus quem quis a gente sempre fala isso nem que seja pra estar sentado aqui agora nessa tarde comendo pinhão e conversando com você se esse foi o propósito então amém é isso alguém vai ver esse vídeo e vai ser contagiado por essa vontade de mudar entendeu de sair da sua zona de conforto de arregaçar as mangas nenhuma mudança é fácil não existe mudança fácil sabe quando você vai fazer uma mudança de casa o que que você tem que fazer você tem que encaixotar tudo você tem que fazer uma apanhada na sua cabeça primeiro você tem que fazer o que procurar um outro lugar procurou um lugar acertou tudo certinho limpa né a outra casa e tal eu tô falando de uma forma bem prática tá e aí na sua casa o que que você tem que fazer dar uma geral limpar tudo encaixotar tudo ver o que que precisa o que que não precisa contratar frete né é uma série de coisas então assim não pode demorar muito senão a casa que você revivou lá também fica alugada mas na vida é exatamente isso sejamos práticos o que eu preciso fazer pra mudar pra sair dessa situação que situação é essa não sei não sei qual é a sua situação mas se você precisa você já entendeu que você precisa mudar quem tem que dar o primeiro passo é você é fácil não vou mentir pra vocês não é fácil mas exige esforço né força de vontade persistência persistência que as coisas não são fáceis e não acontecem do dia pra noite e muitas vezes não acontecem da forma que nós queremos é não é ah eles estão jogando um balde de água fria na minha cabeça não a gente tá falando só a verdade é assim mesmo né amor é eu acho assim mudar dói né mudar mudar dói mas quando você se desarma assim você baixa a guarda e deixa Deus agindo e a gente não tá falando de religião tá gente é não tá falando sobre Deus Deus que criou tudo Deus criou se você quiser chamar de universo a gente fala Deus porque a gente é cristão então tá acostumado né com essa linguagem a gente acredita em Deus tem fé em Deus tem amor a Deus então assim mas quando a gente baixou a guarda e a gente deixou assim Deus fazer e eu falo isso porque muita gente fala nossa eu queria que eu queria ter a vida que vocês estão tendo né o pessoal fala nossa eu queria ter a vida que vocês estão tendo então baixa a guarda a primeira coisa que eu gostaria de falar pra você é baixa a guarda deixa que Deus vai fazer as coisas cara porque foi Deus quem fez tudo que a gente viveu cara a gente chegou aqui a gente não pensava em fazer horta né amor a gente só queria é sair da daquela muvuca a gente só queria sossego só que você se muda pra um local diferente no caso aqui uma roça né aqui é uma roça chique o campo né uma cidade do interior aqui é uma roça chique que seja roça seja interior seja campo dá pra você entender né o que que acontece você é integrado ao local com o tempo que você abre o seu coração pra se relacionar com as pessoas as pessoas vão começar a perguntar né sobre roça sobre horta sobre comida orgânica o ambiente te muda né exatamente a gente foi muito mudado positivamente pelo local pelo ambiente que nos cerca né aí eu vou lembrar pra você de um dos primeiros vídeos que a gente fez e o que a gente falou o que você falou foi o seguinte um exercício pra você que quer mudar exatamente isso eu vou repetir as palavras do Ari esvaziar-se você só pode encher um copo quando ele tá como tá vazio né você só pode colocar alguma outra coisa no copo quando ele tá vazio então assim enquanto você tiver cheio de si achando que você pode que você é você não vai conseguir mudar se você já entendeu que você precisa mudar a primeira coisa o primeiro exercício que você tem que fazer é esvaziar-se de si dos seus achismos dos seus das suas muitas vezes das suas convicções né até agora você viveu e você entendeu que não tá dando eu não tô bem assim eu preciso mudar então começa de dentro pra fora quando a gente chegou aqui eu vou tornar repetir isso a gente tem galinha vocês devem estar ouvindo o viadinho dela tá dando as cascas do pinhão as galinhas tão tudo aqui do lado não, não eu tô dando casca não, tô dando pinhão tá dando pinhão tá chique a galinha tá comendo pinhão não, amor tem que macerar ele macerar? é picar assim? é então assim o que eu falo pra vocês é o seguinte o Ari me conhece sabe eu sempre tive medo de galinha é verdade e ela tá aqui do lado as galinhas tão aqui do lado as galinhas tão aqui do meu lado e hoje teve uma novidade de boa quem que alimenta as galinhas? quem que acorda pra alimentar as galinhas? eu é diferente porque quando eu dou as comidas quando eu dou a comida pra galinha elas ficam mais ressabiadas não sei se é porque eu sou um homem não sei porque que é não sei porque que é não sei porque que eu sou feio acha que você vai pegar elas pra matar? será? pode ser e Patrícia não Patrícia desde o começo desde a primeira vez Patrícia acho que é por isso que você tinha medo de galinha porque as galinhas eu gosto dela as galinhas vem na direção dela ela fica assustada ficava né? é ficava exatamente as galinhas tão aqui do meu lado umas galinhas lindas graças a Deus a gente teve condição de comprar a galinha né? aos pouquinhos cada mês a gente comprava duas a galinha vive é caro tá? então assim eu acho que é exatamente isso quando você se abre pra essa mudança ela vem mas vem com tudo não adianta você viver eu sempre fui assim o Arida também da mesma forma não adianta você viver as coisas pela metade é pra viver vamos viver na intensidade vamos receber o que Deus tem pra gente né? na intensidade por quê? porque bem a gente tá na roça ó na roça tem um monte de coisas tem aranha tem cobra tem e tem um monte de coisa um monte de coisa mas não é só inseto bicho coisa não tem simplicidade né? é ontem eu achei duas aranhas aqui que é a madeira o passo foi roçado duas aranhas assim mas não desse tamanho super tranquilas é não tava não fizeram não dá mais não posição de bote não fizeram posição de nada então assim é o que a gente pode dizer pra vocês a gente não tem capacidade de vir aqui de sei lá dar um passo a passo pra dizer como é que vocês vão vir pra roça a gente não tem essa capacidade que a gente tá muito pouco tempo nessa história vai ano pra gente se sentir eticamente é é autorizado pra chegar aqui a gente não tem também receita de bolo não gente ah olha se vocês fizerem o passo a passo da felicidade olha sabe o que que a gente a gente fala o seguinte as pessoas elas sempre falam que querem ter a vida que a gente tem mas se vocês pararem pra de repente algumas pessoas né não é todo mundo não é mas assim se vocês realmente pararem pra assim quem que já tá no canal desde cedo quem tá desde o começo sabe gente o que tudo que aconteceu na nossa vida as dificuldades que a gente já passou é o pessoal mais mais chegado sabe que né então assim aí você às vezes tá aí querendo muito ter a vida que uma pessoa tem não vou nem colocar a gente mas tá querendo ter o sucesso que a pessoa tem tá querendo ser do jeito que a pessoa é você tá disposta a calçar a sandália que a pessoa calçou e caminhar o caminho que a pessoa caminhou muitas vezes gente não foi um caminho fácil tá não foi um caminho só de alegria foi um caminho de dor foi um caminho de sacrifício então assim a gente tem que fazer a nossa história é e a nossa história às vezes é escrita com sangue entendeu às vezes é escrita assim com muita lágrima mas é escrita né eu acho que é o seguinte como eu tava comentando né a gente não tem é um cacife de experiência pra dizer gente vocês querem vir pra roça façam isso isso e aquilo a gente tá muito longe disso tá apenas começando a nossa história tanto a parte de viver aqui como a parte de plantar tudo tá muito muito recente né a gente ainda não tem a nossa terrinha né a gente ainda não tem o nosso pedacinho de chão a gente mora aqui alugado né mas a gente diz a única coisa que a gente pode dizer pra vocês é esvaziem-se esvaziem-se e estejam abertos pra mudança porque se vocês querem vir pra pra uma cidade do interior ou querem ir pra fora do país seja o que for gente mudar de profissão sabe isso se aplica a tudo sabe quando eu cheguei no Rio eu achava que eu tava disposto assim a ter essa alma livre né do querenciamento né de achar que eu sempre ia ficar lá no sul que não agora que eu tô aqui no Rio se eu tiver que ir pra outro lugar eu vou mas eu acho que hoje sim hoje eu tenho essa capacidade nós temos essa capacidade de tá aberto pra o que Deus tem pra nossa vida seja aqui ou seja em qualquer lugar né é e a gente sempre fala né a gente gosta muito de São Francisco tem muitos amigos só que se Deus falar pra gente ó tchau 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 a gente a gente a gente vai ser filho obediente e sem dor né amor é em coração aberto gente digo isso de coração pra vocês e não é a ingratidão não a gente gosta muito daqui não é é ao contrário isso não é uma coisa que que é o que a gente quer não é mas eu acho que é uma questão de entender sabe que não tá na nossa mão a gente faz o que a gente pode fazer a gente sempre tem que fazer o certo pra nós pra natureza pros animais né pra nossas criações sempre tem que dar amor carinho né fazer o melhor possível pras pessoas que estão junto com a gente na nossa casa que é a nossa verdadeira família que é quem convive dorme junto né ali na mesma casa mas o controle tá nas mãos de Deus então eu acho que é o desprendimento né o que eu posso dizer pra vocês é isso é estar aberto as mudanças estar aberto pra Deus fazer as coisas nas suas vidas e também estudar né a gente tá começando o processo pela questão do confinamento né a gente teve esse início né amor de pegar as dicas com as pessoas mas isso também agora vai se aplicar a vocês se vocês não tiver a turma da roça boa que sabe lidar com orgânico hoje em dia tem a internet né gente tem muita gente boa dando curso bom de coisas boas assim que vale a pena vocês conferirem a gente tem muito mais agora do que sei lá 10 anos atrás né com certeza ah o tal salto quântico né o que a gente aprendeu nesses últimos meses só abrindo o coração e ouvindo quem sabe mais que a gente sim com certeza foi um grande aprendizado então é isso que a gente tem pra dizer pra vocês sobre mudança sobre esclarecer as questões das cidades vamos bater o martelo aqui pra dizer o estado do rio tem coisas maravilhosas também que vocês vão gostar quem gosta do rio vocês tem toda razão de gostar um lugar maravilhoso Criciúma Santa Catarina um lugar maravilhoso tem serras maravilhosas também assim como no rio comidas maravilhosas tem comidas maravilhosas tem o x salada de Criciúma faz tempo que eu não como um fritão assim mas é maravilhoso São Gonçalo São Gonçalo tem um cachorrão quente tem um cachorrão quente lá com couve e linguiça que couve uma vez a gente chegou depois de um show que a gente comeu tinha ovo de codorna couve e linguiça e o Manéas Caseiras então gente e assim tantos esses lugares tem lugares ótimos de roça também tá porque de repente tem alguém no rio também às vezes tem alguém que tá aí com vontade de ir pra uma roça no sul ou uma roça no rio gente tem lugares maravilhosos em Santa Catarina e no Rio de Janeiro também tá então a gente tá aqui por uma questão geográfica mesmo antes da pandemia a gente veio antes da pandemia a gente veio pela questão de estar perto do eixo Rio São Paulo mais estrategicamente no meio desses dois centros por questões de show né mas as coisas aconteceram do jeito que aconteceram e a gente só tem a agradecer a Deus né essa questão da vida na roça vida no campo eu achei engraçado sabe o que é como você desejar falar né então é isso eu acho engraçado é que às vezes a gente fala assim ó a gente veio por uma questão geográfica né mas aí a gente fala assim eu vim por uma questão geográfica de trabalho e tal aí eu fico pensando assim que eu fico imaginando imagina quem sou eu né pra questionar Deus né mas eu fico assim pensando Deus lá de cima é vocês estão achando que é o geográfico foi vocês que escolheram né o geográfico né vocês estão aí por causa disso disso e daquilo entendeu mas deixa vocês achar que é geográfico então assim Deus faz gente e assim faz e desfaz e é isso aí é ele que define é ele que né a gente vive o milagre e a gente é o milagre e a gente só tem a agradecer a Deus e o que a gente pode dizer pra vocês é isso né a gente só tem a agradecer agradecer a vocês né agradecer a Deus né agradecer ao povo aqui de São Francisco Xavier ao povo da Mantiqueira ao povo que segue a gente aí no canal muito obrigado de coração se você não é inscrito eu te convido aí a se inscrever no canal se você gostou do papo se a gente te ajudou de alguma forma comenta aí presta o seu comentário se você às vezes pode ser muito mais referência que a gente nessa questão de mudança sim ajuda as pessoas aí porque às vezes um comentário seu tá acontecendo umas coisas bem legais no que tem de comentário aqui no canal tá gente eu tô vendo assim o pessoal tá tendo uma troca conversando trocando experiências vivências trocando o zap conversando e tô gostando muito disso assim tô muito feliz de fazer parte disso sabe e se você gosta de conversar ainda mais né tem o grupo do facebook onde a gente não é só a gente que é o protagonista as pessoas tem a possibilidade de postar também o pessoal posta a horta lá o pessoal posta foto de roça o pessoal manda mensagem manda um abraço pro pessoal então é legal pra fazer amizades também e tá lá tudo pode acontecer muitas coisas legais tem acontecido o pessoal tem falado sobre compra de imóvel também sobre se ajudar um ajudando o outro lá e tá bonito demais também então tá muito mais do que bem-vindo a gente só agradece entrar no grupo lá do facebook a gente só agradece a vocês eu só tenho a agradecer é se você quiser entrar no grupo o link tá aqui na descrição se você não tem acesso à descrição tá vendo uma smart tv você pode procurar aí no seu celular no facebook família frelo tá aí vai dar o primeiro resultado é o resultado do grupo lá tá gente o Ari comeu o pinhão todinho vocês viram aí eu não comi não o Ari comeu o pinhão todinho olha tive que descascar tudo pra ele olha que minha mão como é que ficou ó de descascar pinhão essa semana vai ter receita com pinhão porque a gente tem que aproveitar que tá na época então na época de pinhão e aí você tá no Rio é lá em Criciúma tem pinhão vontade mas aí você tá no Rio você fala mas eu não tenho pinhão aqui em São Gonçalo tem sim que tem aquela casa que eu não tô me patrocinando não mas Peter Casas Peter tem aquela casa entendeu que eu já falei que eu sempre não saía de lá que eles vendem pinhão também gente muito obrigado a todos vocês tá é tem um ótimo dia né uma ótima semana né que a gente só tem a agradecer a todos vocês esperam esperamos ter ajudado aí vocês nesse processo de mudança né a gente sabe que o nosso canal sempre quando o pessoal muita gente vem aqui seguir o canal sempre tá nesse processo de mudança a gente já sacou isso eu acho que esse vai ser o primeiro vídeo falando sobre mudanças porque se você quer saber mais a respeito de mudança quer saber coisas práticas a respeito de mudanças coloca no comentário a gente vai ter o prazer de fazer mais vídeos show de bola o progresso o progresso tá chegando tá tendo um monte de construção aqui gente em cada cantinho aqui da roça que você já olha pra esses muros tem casa que tá sendo construída pois é tchau pra vocês pessoal até a próxima tchau gente um beijo fiquem com Deus estejam abertos a mudança tchau tchau